E aí, manos, beleza? Então, primeiramente, você que estava me acompanhando esse fim de semana já deve saber do que se trata esse vídeo aqui, né? Agora que vocês estão vendo aqui. Manos, consegui pescar em uma partida 102 peixes. Ontem parecia que era o top 1, porque até então a lista tinha atualizado e estava no 100. Era 100 peixes que era a quantidade mais pescada no Brasil. Aí eu fui lá e fiz uma partida de 102. Falei, puxa, esse cara vai ganhar esse negócio aqui. E no sábado, quando o ranking atualizou, eu era o cara que mais tinha pescado peixe no Brasil, que era 97 e estava com uma diferença de 11. O segundo colocado estava com 86, então eu estava confiante pra caramba. Mas agora que saiu a tabela, né? Infelizmente, aí a gente não conseguiu. Mas, né? Eu não vou deixar de fazer esse vídeo aqui. Eu falei que eu ia fazer esse vídeo. Eu esperava fazer ele de uma forma diferente. Eu esperava fazer ele ganhando esse campeonato, mas infelizmente ele não deu pra trazer. Pra quem não sabe, eu fiz uma live de 24 a 48 horas sem parar pescando. E o YouTube, infelizmente, ele não gravou. Tipo, não deu pra deixar salvo ali pra vocês verem. Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês umas fotos durante as minhas falas, tá? Enfim, mano, como que eu consegui pescar mais de 100 peixes? É isso que a galera estava me perguntando o tempo todo. Eu tracei uma estratégia, eu conversei com meus amigos e tudo mais, a gente conseguiu tratar uma estratégia certinho. E olha só, essa cena aqui é engraçada. Essa aqui é uma partida que eu fiz mais de 100 peixes, não foi a que eu fiz 102. Acho que essa aqui eu fiz 101, se eu não me engano. Mas olha só, meu amigo estava lá em cima, tinha dois vivos, e a gente estava ali. E eu estava ali pescando aqui, eu sabia que estavam os dois lá e eu aqui. Por isso que eu tomei nesse aberto aqui, pescando que nem doido. Mano, eu estava muito animado nessa partida porque a safe estava grande. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. A safe estava grande, tinha água, então dava pra pescar muito peixe. E estava vindo muito peixe. Então ele foi segurando lá, só que teve um momento que ele não aguentou mais. Tipo, os caras estavam pressionando ele o tempo todo, os caras estavam tryhardando demais. E, mano, olha por que eu estou mostrando essa partida aqui pra vocês e não a partida de 102 peixes. Olha isso, vou mostrar o que aconteceu aqui. Eu achei muito válido eu colocar isso aqui porque foi engraçado. Beleza, aqui ele está ali tretando ainda, né? Aqui, ó. Aqui, acho que ele... Aqui. Ah, ele morreu, beleza. Morreu. Aí! Ai, mano, isso aqui foi sensacional. Olha isso, olha isso, olha isso. Tá, beleza. Deixa eu deixar aqui na... Ficou eu sozinho contra duas pessoas. É isso mesmo. Eu contra duas pessoas. Os caras me impressionando e a única coisa que eu queria fazer era amizade pra eu poder pescar. E os caras não dava trela. Olha isso, mano. Essa podia ser a partida que eu poderia ter pescado mais que 114 peixes e ganhado o campeonato. Mas olha isso, mano. Olha lá, eu tentava com a tática porque eu tentava com muito peixe pra vir curar da peixe. Aí eu derrubei um e ficou esse bendito lá em cima. E eu continuo pescando, como se nada tivesse acontecendo. Aí eu tomei uma roquetada. Tomei um tiro de tática. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a vida, né? Pra vocês entenderem como que tava a situação. Calma lá, olha lá. Derrubei o cara, pá, beleza. Identificações ligadas. Eu acho que aqui não aparece a vida. Não, três de vida. Três. Beleza, aqui já dá pra ver já, mais ou menos. Ó. Três de vida, mano. 42 agora que eu comi um peixinho e tomei um tiro. 12 de novo. Mano, é... O cara tava meado pra caramba também. Agora que eu vi, eu não sabia. Legal. Cara, mas olha o que esse cara tá fazendo comigo, mano. Eu cheio dos peixes, óbvio, né? Apescando a partida inteira. E o cara quebrando e não me deixava pescar, velho. Olha isso. Velho, beleza. Vou deixar na minha tela mesmo aqui. Eu tô com muito pouca vida. Eu tô, acho que, com 12 de vida. Toda vez que achava uma brecha, eu ia pescar. Tava pescando. Pra quem queria tentar o top, né? Ganhar o campeonato, tinha que ser dessa forma, mano. Mas não tinha como... Deixa eu tirar a identificação ali, porque esse aqui é chato. Ações, tirar. Ok. Cara, não tinha como. A galera que queria ganhar tinha que abrir mão da vitória, sabe? Tipo, o pessoal tinha que tentar pescar a todo custo. Olha lá, e pesquei. E mais um peixinho. Já tava desesperado. Falei, mano, tô chegando, tô chegando, tô chegando nos 100. Não lembro. Eu não lembro quanto que tinha exatamente. Mas, cara, eu tava berrando na live. Olha isso, cara. Eu tava berrando com os meninos, os meninos, tudo empolgados. Nossa, mano, vai ser essa partida. Porque até então, o top 1 tinha 100 peixes pescados. E aqui a gente conseguiu fazer mais que 100. Então, tava muito perto. Olha isso. E o gás comendo, mano. É sacanagem demais, cara. Olha isso. Aí não tinha mais como. Matei ele. Aí ganhei uma partida com 101 peixes. Ainda assim foi uma... Foi uma... Tipo, foi uma... 101 não. Acho que essa aqui foi 100 peixes. É, foi 100. Exatamente isso aí. A gente ganhou, a gente não ficou tão animado. Porque o top 1 já tinha 100 peixes. A gente não sabia qual era o critério de desempate. Aí a gente ficou... Putz, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Aí a gente ficou pensando, traçando, pensando. Traçamos outra estratégia. E é a que vocês vão ver agora. Ó. Eu nem comemorei, nem dancei, nem nada aqui. Porque eu não consegui passar. Faltou um peixe. Tinha que passar o top 1 lá. Falei, mano do céu. O que vai ser disso? Assim, eu já tava acordado há mais de 30 e... Nesse momento já tinha mais de 30 horas jogadas sem parar. Sem parar um segundo, mano. Sem parar. No total, nesse evento... Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, tá? Eu vou mostrar pra você e falar que não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Olha isso. Replay salvo. Aqui é uma partida do dia 23 à meia-noite, né? Começou dia 22 às 10 da manhã. Ó. Dia 23, meia-noite. É porque eu não salvou as outras partidas. Porque o replay tem um limite, né? Beleza. Aqui são as outras duas que eu salvei e tal. Ó. Meia-noite e 37. Se liga nisso. Uma hora, duas horas, três, quatro, cinco, dez, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Olha isso. É um dia inteiro. Aí, às nove e meia, eu parei pra descansar. Porque nesse momento aqui, eu já tinha... Ela tava fazendo a live de 24 a 48 horas. Então, eu já tava jogando... Antes daquele tempo, eu já tava jogando há mais 12 horas. Então, tipo assim, eu joguei dois dias inteiros seguidos. Aí, eu acordei, dez da manhã, já comecei. Pai, pai, vai pescar. Dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Até acabar o evento, que foi nove e cinquenta e o meu último partido. Que, inclusive, eu pesquei quase sem peixe de novo. Podia ter sido a partida da vitória. Mas, vamos lá. Eu só venho aqui como cento e cinco. Eu pensei que tinha pescado cento e cinco. Mas, contei no replay. Não foi. Vou mostrar como que eu fiz, né? Que o pessoal tava perguntando como que eu consegui pegar... Cento e... E dois peixes, né? Eu vou passar bem rápido aqui, porque senão vai ficar um vídeo inteiro. A intenção era fazer esse vídeo, caso eu tivesse ganhado, mostrando um por um. Mostrando o peixinho, encontrando tudo no lado ali com uma empolgação maior. Mas, mano, já é uma vitória, né? Pô, a gente conseguiu pescar cento e dois peixes. Ficamos no top três dos peixes mais pescados do Brasil. Ficamos no top dez de todas as categorias. Top cinco e uma em top dez e outras duas. Cara, isso já é uma vitória enorme, porque, tipo, é muito difícil você conseguir. E, tipo, eu tenho que agradecer a todos os meus amigos. Nossa, isso aqui foi muito importante pra mim, mano, esse evento. Porque, cara, eu vi que eu tenho amigos de verdade, tenho apoiadores de verdade que estão ali comigo sempre, sabe? Tipo, eu não teria conseguido se não fosse eles. Cara, eu fiz a live. Na live eu recebi sessenta reais de donate. Tipo, o engraçado foi que eu gastei sessenta reais pra poder comprar energética, essas coisas. Uma caixa térmica pra mim poder fazer a live, sabe? E o Arthur, em especial, ele ficou dezesseis horas na live sem sair. Dezesseis horas, sabe? Que é isso? O apoiador ficou dezesseis horas na minha live, mano. Isso é insano, cara. É insano, insano, insano. E meus amigos ali, tal, revezando, sabe? Na hora que um ia dormir, o outro acordava pra outro poder descansar. Aí eles talem comigo o tempo todo pra mim não me desanimar. Cara, isso pra mim é uma vitória, cara. Eu não levei o troféu, mas eu descobri que eu tenho apoiadores de verdade, eu tenho amigos de verdade. Então, isso pra mim basta, sabe? Podia ter ganhado, podia, mas tudo bem. Manos, a estratégia foi a seguinte. Eu pego uma vara aqui, ó. Um peixe, dois peixes, beleza. Aquele ali é meu ponto, ó. Ali era o meu drop em todas as partidas. Depois que eu descobri essa estratégia aqui, que eu tracei com meus meninos, essa foi a estratégia, ó. Eu pescava todas as bolhas aqui do pântano, né? Aqui tem... O melhor lugar pra pescar é aqui. A concentração de peixes é aqui que é o melhor lugar. Não tem como. É muita bolha. Muita bolha mesmo. Tem uma mobilidade que tem muito barco. E aí o que eu fiz? Eu pescava todas as bolhas do pântano. Em seguida, e tipo, sempre com a ajuda de um amigo. Ó, vocês vão ver já que ele vai tá chegando já já aqui. Cadê? Ele vai chegar. Eu pescava tudo aqui. Os meninos caíam na cidade. O que eles faziam? Eles limpavam a cidade pra mim. Eles matavam todo mundo. Pra mim ficar tranquilo pescando. E não deixava ninguém pescar ali. Ou seja, o pântano tinha que ser só meu. Entendeu? Aí beleza. Eu pescava tudo aqui. Eu vou passar pra frente um pouquinho, porque é meio maçante, né? Ok. Aí meu amigo me pegava. A gente ficava dentro do gás. O que eu fazia? Deixava um slot de arma. Apenas um slot de arma. Eu estratégiei também que o motorista ficasse só com um slot de arma. Talvez dois no máximo pra se defender. O resto tudo de peixe. Por quê? Porque a gente ficava dentro do gás, né? Quando o gás não fechava aqui, a gente ficava dentro do gás pescando. E até tirar dois de dano, você consegue tankar tranquilo se você tiver muito peixe no inventário. E como eu ficava com 13 ou 14 peixes no inventário. 4, 8, 12. É 12 peixes, né? E meu amigo com 16, dava tranquilo pra gente tankar o gás até dar 5 de dano. Então a gente ficava no gás o tempo todo. Pescava tudo aqui que tinha pra pescar. Ele ia ver onde tinha os pontos. Eu continuava pescando aqui o tempo todo. Até onde não tinha bolha pra poder pescar os peixinhos. Eu acho que foi por isso que eu fiquei no top 10 em todas as categorias. Eu pesquei tudo. Teve gente que pescou só vaiacura. Tem gente que pescou só peixinho. Tratado as estratégias aí. Não sei como que o pessoal fez, né? Aí beleza, ó. Aí pescou tudo isso aqui. Acabou as bolhas. Vambora. Aí beleza. Vamos pular um pouquinho aqui. Epa. Aí. Ó. Enquanto ele tava no barco, eu ia pescando. Olha lá. Peixe. Pescando, ó. Tem movimento. E ele comendo os peixes. Repara que a gente tá no gás. Olha isso. Aí aqui já a situação ficou meio crítica. A gente teve que ir embora. Não deu pra pescar as bolhas daqui, ó. Até tentamos. Mas não deu. Essa foi a partida que me fez entrar no top 3. Tá? Só pra lembrar. Aí a gente vai, 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 vai. Mano. E pesca. É sempre com amigos. Calma aí. Beleza. Aí vai morrer aqui. Cuidado. Não aguentou. Olha lá. E caiu. Cuidado. Eu não tinha nem como levantar. Meu foco era pescar então, né? E beleza. Aí aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês agora o final da partida que já foi mais frenético. Continuo pescando aqui. Mano, aí assim é o seguinte. Terminou de pescar no pântalo. Pescou. O feijo da roda tá chegando a safe. A safe tem que necessariamente ter água. E foi, me ajudou um pouquinho. Só que eu tive um pouco de azar. Porque teve uma hora. Vou passar pra frente de novo. É que... Teve uma hora que... Mano, só vinha lata. Só lata. Full lata. Obrigado. Aí beleza. Vamos pra safe. Dale safe. Chega na safe aqui. Já faz uma boxzinha. Pá. E continua pescando. E pesca. E pesca. E pesca. E pesca. Mano, a partida inteira sem parar. Não pode treinar um segundo. Repara que eu não tretei em nenhum momento na partida inteira. Acho que eu não matei ninguém nessa partida. Tem momentos que não tem como, né? A gente tem que treinar. Os caras vêm pra cima. Você tem que ter uma arminha pra se defender. Por isso que eu não ficava com... Quatro slots de peixe e um de vários. Eu ficava com... Uma arma. Né? E... O resto, tudo de peixe. Full, 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 full peixe. E aí beleza. Meus amigos fazendo a turtle, né? Com tensão. Enquanto... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Enquanto eu pescava, olha o que tava acontecendo. Enquanto eu pesco aqui, ó. Olha isso. Opa. Olha lá. Olha lá. Rapaz, fudei sem querer. Olha lá. Ó, os caras tretando full aqui. Os caras dando a vida pra ganhar uma partida. E eu lá. Olha lá. Olha lá. E eu lá. Pesca. E pesca. Dá-lhe e pesca. Aqui, ó. Nesse momento aqui, mano. Só veio lata. Lata. Pistola. Munição. Olha aí, ó. Pistola. Isso aqui. Só tava vindo merda. Bala. Mano, não vinha um peixe nesse momento, cara. Não vinha um peixe. Ó, lata de novo. Cara, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha nada. Aqui começou a vir bastante peixe. Aqui eu dei sorte. Se tivesse vindo tudo aquilo ali de lata que veio. Se tivesse vindo um pouquinho mais de sorte e viesse peixe no lugar, eu teria ganho, cara. Eu teria ganho, mas... Ah, esse momento aqui que eu tava vendo a replay com os meninos ao vivo. Olha isso, pra vocês verem. Isso aqui foi... Ah, aqui eu tenho que faltar um pouquinho. 23. Exatamente nesse momento, ó. Tava aqui de boa pescando. Olha isso. Cara, eu fiquei muito bravo com o meu amigo nessa hora. O massagem que tava aqui. Eu tava pescando de boa. Olha, ele esqueceu. Ele me fechou pra dentro e o cara quase me matou aqui. Olha isso. Desesperado, porque eu tava quase sem. Olha, olha isso. E ele tretando, tretando. Tretando. Pauleira, pauleira, pauleira. E, mano... Incrível, incrível, incrível. Esse evento foi insano, cara. Olha isso, cara. Os caras... Não é, os caras que tá vivo aí, eu acho que... Não sei se eles sabem o que tá acontecendo, mas se eles soubessem... Não sei se eles estariam tretando dessa forma, assim. Tá bom, que ninguém, né... Não é todo mundo que sabia, ninguém... Não é todo mundo que tinha que participar. Só quem queria. Por isso que eu não sou obrigado a... Deixar matar, é... Deixar pescar. Enfim, vocês inteiros. Apareceu uma bolha no final aqui. Uma perdida bolha. Olha isso. Ih, caralho. Mano, eu tava planejando em fazer esse vídeo aqui de uma forma tão diferente, mas eu não consegui, cara. Deu certo. Ele tá acabando, eu tô aqui, tá com cento e... Eu ia mostrar um por um, né, eu falei pra vocês, mas, né... Ninguém quer ver cento e dois peixes, o pessoal quer ver o cara que ganhou. O pessoal quer ver cento e quatorze, então, tudo bem. Deu pra vocês entenderem mais ou menos o que eu fiz pra ganhar. O gás fechando, meu amigo morreu, matou um, ficou eu contra um só. O cara... O cara ali, ó. O cara brabo. E eu pescando o tempo todo. Pesca, vai, dá, ele pesca, dá, ele pesca. Aqui eu errei, podia ter piscado um a mais, mas tudo bem, não ia fazer muita diferença, né. Olha, olha essa safe, cara, olha isso, eu pescando, mano. Não tinha como perder na cura, porque eu tinha muita cura, muita cura. Acho que eu tinha mais de dez peixes ainda de baiacura e coisinha. Aí aqui, o cara morre, não consegui pescar mais, infelizmente. Deu cento e dois, tal. Podia puxar a vara ali, esqueci de puxar, fiquei animado. Quando eu pesquei cento e dois, cara, a galera empolgada e gritando e não sei o que. E aí, caramba, eu não sei o que é isso. Cento e dois peixes. Mas, não foi possível, cara. Eu gostei pra caramba desse campeonato. Gostei, curti, foi legal. Demais, mano, demais, demais, demais. Quando eu consegui trazer, eu só queria ter trazido alegria pro meu povo. Mano, se você tá assistindo esse vídeo aqui, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, me seguir nas redes sociais, derponce. Eu tô deixando o link na descrição, beleza? É isso, mano. Se tiver um outro campeonato de pesca, vamos pra cima. Se tiver um outro campeonato de outra coisa, vamos pra cima também. Eu tô acabado, cara. Não fiz o trabalho da faculdade. Eu tenho prova hoje, não estudei. Eu preciso tirar nota. Tenho que fazer o trabalho da faculdade. Então, eu gravei esse vídeo bem rapidinho pra vocês, sem muita edição, tá? Mas, é isso, mano. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti fazendo esse vídeo. Um abraço, um beijo. Fui! Queria ter ganhado, velho, fugir. Fui, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.